Criada folha, lá na minha bag, meu mano, só tem coisa boa Puti, reflexo, cem bienes na minha conta Cartão no trap, mina, eu domiço a rapusa, renegado mesmo Não resisti o meu chá, 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 charingã Raro não vai descer e rebolar Da manhã, sem paciência, ninguém eu manguei que eu Chá, charingã, catando um tirra, vai te ser minar Rai do clã, Deus criado a folha Aqui não cala, se cala pior, se irritar, mano, eu tenho dono Tranca na porta, contando as notas, carinho não cala, só no estilo fogo Bandana, não beza, borguina, já tá boa, na vida, outros dos anos Gromando, dona de meu conto, chinão, meu botado, andando na vila, sendo respeitada Eu quero ter um troco lá na cena, eu vizinho que é tão Tchau 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 Tchau